E aí vamos voltar aqui ó saindo do posto o GTI ó GTI quadradinho só dinheiro 17 aí sim hein GTI é ícone vai que dá então eu tava falando do Jetta né o Jetta tanto o TSI quanto o 2.5 né Que é o modelo anterior é carrão eu compraria o TSI facinho facinho e resta a grana né mas vou começar a falar do 2.5 2.5 eu tinha um amigo meu que tinha acho que são 172 ou 175 cavalos câmbio automático 5 velocidades Um carro que tem um desempenho bom anda bem Pessoal está no telefone tio Aqui é mão dupla mas ninguém gosta de andar na mão de lá Acho que nem olhou no retrovisor que tem carro atrás dele Ele tinha um Jetta 2.5 né tinha um vidinho inclusive dele que ele colocou uns 220 andando junto com um ponto de jet Estava rodando mais ou menos nessa média aí de final né apesar que o dele acho que estava com escapamento Estava com filtro né acho que ele tinha dado uma chipada nele então acho que por isso que estava andando um pouquinho mais Mas o original eu acho que ele deve chegar nos 200 e pouco facinho assim né mas o dele estava andando um pouco mais acho que por conta da Da chipada né o filtro Escapamento Escapamento dele ai caralho velho tem uma vala ali Escapamento dele era um barulho muito bonito que ele colocou aqueles escapamento que você Liga e como se fosse ligar e desligar né o barulho do escape É tipo uma tampa que fica ali no meio do escapamento do carro Daí ele fecha você aperta a chavinha ele abre Escapamento duplo o barulho dele era muito bonito sabe Então acho que o desempenho Tá alto assim tá elevadinho assim acho que por conta disso porque ele é um carro muito pesado né De consumo eu lembro que ele falava que bebia pra caramba Dentro da cidade a gente fazia seus 6 km com litro de gasolina né Fazia na média de 6, 6 e meio assim né Que é um carro que bebe bastante dentro da cidade né Então já é um carro um pouquinho mais pra cidade assim Eu acho que ele é, não sei se ele é tão viável assim Embora seja um carrão né Teto solar, o ar condicionado é digital de duas zonas né Para o individual, para o motorista e para o passageiro Pode ir moço São Paulinho É, ar condicionado é digital, banco de couro né O carro é completão mesmo, é um carro bem bonito É, o dele acho que o interior era bege não Acho que boa coisa não era não Mas o que eu acho bonito é o com o interior bege né O Jetta 2.5 Preto com o interior bege Eu acho que é um dos mais bonitos assim Mas agora nesses últimos TSI Tá saindo muito branco com o interior bege né O carro branco com o interior bege Preto com o interior bege também Tá vindo bastante O carro tem o interior muito bonito Eu acho que o que fica assim é mais o O consumo dele mesmo Que é o consumo dele Apesar que né Tem o ditado, cavalo anda, cavalo bebe né Seria mais ou menos isso O carro anda pra caramba Mas também bebe pra caramba Gelou pra caramba Esse quadro digital Tá em 22 graus aqui Mas tá gelando mais que é Mas é um carro que o 2009 2008, 2009 Tá na casa dos 35, 36, 34 mil né Ele vai ser, o preço dele aí vai ser mais ou menos o que é o do Civic né Pelo ano Só que ele é bem mais completo que o Civic né Ele tem mais opcionais Só que acho que de mercado Se for comparar com o Civic O Civic fica na frente Mas não é um carro que vai falar assim Ah, não tem comércio Tem comércio sim Mas a manutenção dele é bem cara Eu lembro de uma das coisas que ele Que esse amigo meu tinha É que uma vez ele vai fazer uma troca de óleo aqui Troca de óleo e filtro Aqui na cidade aqui Parece que ficou em 500 reais Só troca de óleo e filtro Então eu achei um né Bem, bem salgado Então acho que assim Um dos pontos que Quando você vai comprar um carro é lógico né Sei lá, as vezes o cara gosta né Tem o dinheiro pra manter Mas acho que acredito que a maioria dos brasileiros Quando vai comprar um carro Visa a manutenção né O valor da manutenção O valor da revenda E o consumo né Que acho que é um dos principais pontos Quando você vai comprar um carro Independente se ele esteja bonito Apesar que quem compra um Jetta né Sabe que é um carro muito acima Não é um carro popular É um carro de um nível superior É um sedã médio Só que dos sedãs assim É... Eu vejo que a manutenção dele É uma manutenção bem cara Né Qualquer pecinha que você vai trocar Quebra as pernas mesmo Acho que foi um dos fatos Que ele trocou o carro né Que ele falou que estava com a quilometragem um pouco alta Ia ter que começar a fazer algumas revisões E... Ia acabar ficando meio caro É... Do TSI também Acho que é manutenção Pelo que eu já li o pessoal falando Né Quando eu estava dando uma pesquisada Nos fóruns assim É... Eles falam que a manutenção assim É bem salgadinha também Mas o carro em si né É o conjunto de beleza do carro Eu acho que é espetacular Aquele interior dele é muito bonito Né É um carro completo Muito seguro Mas... Do TSI Acho que o que vale mais frisar mesmo É... O desempenho dele né Que... Acho que atualmente o melhor custo benefício Para alguém que quer Um desempenho Com um carro bacana Com um carro atual Né Seria o Jetta TSI Se eu não me engano Acho que o Jetta TSI Deve ter na casa aí Dos seus... 60 mil 58 mil Não sei se você já encontra O Jetta TSI Né... Usadinho aí Acho que deve ter na casa dos 60 mil Você já compra Então é um carro Que anda pra caramba Né... Pra quem gosta de acelerar Ele vai andar muito E... Só que daí ele tem os... Os contras né Vai ter a... A... A coisa boa De se acelerar E dar pau em todo mundo Mas aí vai ter os contras De... De beber bastante Preço da manutenção ser caro De revenda Ele até que é... Tipo assim... Não é o... O melhor carro Pra... Pra revenda né... Porque já é um público Como eu tô falando Mais... Mais seleto né... A galera que compra esse carro Já compra Visando uma série de coisas Que em um carro mais barato Você não vai encontrar Né... Mas... É... Não tem como comparar O valor das manutenção dele Também com... De um popular De um carro... Né... Nacional... Médio... Rete médio aí... Meus momentos... Que é mais elevado Mas eu indico sim né... Eu não falei tanto sobre o carro Porque... Não tenho muito conhecimento sim Tipo... O pouco que eu falei Foi tudo vindo de cabeça mesmo Não entrei em ficha técnica Pra ficar vendo... É... Ah... Quanto que o carro tem De tal... De tal... De tal... De tal... Falar toda a especificação dele... Pra você... Eu acho que quem tá na rotatória Tem preferência né gente... Né... A não ser aí... Quem tirou a habilitação Quando você tá na rotatória Você tem preferência né... Mas... É... Acho que uma das coisas Que vale ressaltar no Jetta... TSI... É o torque dele... Ele tem um torque muito... Muito alto né... Mas eu não sei se também Por causa dos controles Eletrônicos dele... Se isso... Influencia né... Que não tem como desligar... Então... Acho que... Acredito que por mais torque que o carro tem... O computador do carro dá uma segurada... Então fica aí esse vidinho aí... Pra quem pediu... Falando sobre o Jetta... Eu já falei do TSI... Do 2.5... Né... Tudo de cabeça aí... Fiz o vidinho que me pediram... Espero que vocês tenham gostado... Clique em gostei... Se inscreva no canal... Favorita... Compartilha aí... Vou ficando por aqui... Um abraço... Tchau...